Olá galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors Vamos falar um pouquinho mais sobre essa aqui Mas hoje, fiquem tranquilos, é somente uma dica curtinha Para vocês deixarem uma regulagem bacana, uma regulagem certa Para essa máquina aqui funcionar bem e não incomodar mais com aquele probleminha Que é muito falado A Ushwana 236 não presta, se desregula por conta Eu vou explicar algo para vocês e vamos desmitificar isso aí Vamos quebrar esse mito, certo? Vamos lá então? Uma dica rápida para vocês hoje Ushwana 236, certo? Não é uma motosserra ruim, não é uma motosserra péssima Veja bem, ela tem alguns macetes, tem algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui A motosserra estando bem, parte de motor, estanqueidade, elétrica, tudo certinho Como tem que ser, carburação em dia, ela vai funcionar bem Qual é o principal problema, a principal dor dos donos dessa máquina? É aquela que você regulou, ela deixou redondinha, bonitinha, trabalhando Trabalhou todo dia, toda uma tarde com ela, guardou, daí uns dias vai tentar fazer funcionar de novo E está com aquele problema Bom, 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 dispara, não dispara, pega, fica na lenta Porém, você tenta fazer disparar e nada E aí, o que aconteceu? Você fica com aquele sentimento de que a máquina se desregulou por conta Mas veja bem, motosserra não desregula por conta Não tem como acontecer isso aí, a não ser que as agulhas abram pela vibração Coisa muito difícil de acontecer Pode acontecer, mas vamos dizer que não é o caso Ou que tem alguma entrada de ar Caso contrário, não desregula O que acontece? A 236, ela é uma motosserra do porte da Steel 250 Porém, veja bem, uma Steel 250 Ela vem para girar a 14 mil RPM A Usfarna 236 non É uma motosserra que vai Que vem para girar no máximo a 11 mil De 9.800 a 11 mil É esse o regime de giro dessa máquina E aí, você me diz O que tem que ver isso aí? Veja bem Quando quente, você regula ela Ela estando quente Você consegue fazer disparar facilmente A 14 mil RPM essa máquina Ela vai funcionar Ela vai girar e vai ficar funcionando Quente No momento que ela estiver fria Daí um dia, dois Você faz pegar Como você fechou bastante o H Para atingir aquela rotação O que vai acontecer? Vai dar falta Vai dar falta Ela não vai disparar o motor Ela vai ficar naquela lenga-lenga Vai ficar boa E não vai E aí o primeiro sentimento O primeiro pensamento Desregulou E não é assim não Se você deixar essa máquina Na rotação certa Se ela estiver tudo ok Tudo em dia Deixar ela na lenta Em torno de 3 mil RPM E na máxima No máximo em 11 mil Tenha certeza que se ela está tudo ok Você vai voltar daqui Daqui uns dias Vai fazer funcionar E ela vai funcionar bem Pode acontecer Que quando a motosserra é quente E você faz disparar o motor Se ela está naquela faixa De 10, 11 mil 9, 800 Você tem aquele sentimento De que a máquina Poderia subir mais giro Que ela está muito lenta Mas não faça isso Não feche mais o H Ela não foi feita para isso Ela vai trabalhar bem Naquele regime De 9, 800 11, 11 mil Vai trabalhar perfeitamente Ela é assim mesmo De baixa rotação E é assim como tem que ser Tá Dessa maneira Se você faz desse jeito Se está tudo ok na máquina Ela vai funcionar E vai atender bem E vai atender bem Essa aqui A rotação Da 236 3 mil giro 3 mil RPM Na lento E em torno De 10, 11 mil Na alta Vai funcionar bem É isso aí Então galerinha Tem bastante Material aqui no canal Aqui no meu canal Tem muito material Sobre a 236 Sobretudo Carburação Carburação E a parte do motor Com aqueles Famigerados Insert Que vai lá dentro Nos transfers do cilindro Que quando dão folga Também modificam Uma marcha Da máquina Tirando isso aí Tá Ela estando bem Reguladinha Funciona bem Achando o ponto dela Fica beleza Tá galerinha A gente se vê No próximo vídeo Forte abraço Então